olá sejam bem vindos a mais um vídeo esse que a gente vai ver agora vai ser o gambito benko, gambito benko é um gambito interessante que pra quem não conhece pode ficar um pouco desconcertado e até perder um pouco de tempo na abertura as brancas abrem com t4 negras respondem com f6 segundo lanço das brancas c4 c5 já oferecendo e normalmente as brancas avançam pra d5 a próxima jogada das negras é o avanço de p5 e que normalmente toma-se o peão negras avançam agora com a6 ok dá pra visualizar o branco toma a6 o peão de b toma o peão de a e agora o bispo toma a6 o interessante dessa jogada aí é que caso as brancas resolvam abrir com e4 na próxima jogada o bispo das negras toma o bispo que está em f1 fazendo com que as brancas percam o rock ao tomar o bispo das negras o bispo das negras ok esse foi o gambito benko espero que tenham gostado abraço a todos a 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